A Polícia Penal realizou uma operação e encontrou entorpecentes com quatro detentos no Seresp, que é o Centro de Remanejamento Provisório de Patinga. Os presos engoliram drogas e no momento de retorno para a unidade prisional foram flagrados com os entorpecentes. E aí é bronca pesada, né, Gisele? Pois é, Nico, essa operação, ela teve início no fim de semana e deu prosseguimento. Os presos, eles retornaram da saída temporária e quando faz, né, os procedimentos ali de retorno para a unidade, a Polícia Penal encontrou no estômago desses detentos entorpecentes que seriam comercializados ali dentro da unidade prisional. Diante desses fatos, os policiais penais deram voz de prisão a esses quatro detidos que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Aí alguém pode estar perguntando, ah, mas eles já estavam presos, o que vai acontecer? Vai haver um aumento de pena aí para estes presos do Seresp de Patinga. Então, a Justiça vai rever a situação destes quatro detentos. Inclusive, essa não teria nem sido a primeira vez que acontece essa situação no Seresp de Patinga. No mês passado, por exemplo, teve uma situação semelhante de detentos saírem em saída temporária e acabarem retornando com drogas para o entorpecente. Mas ali não tem jeito, né, Nico? Acaba passando pelo scanner, que é um equipamento que faz aquele check-up, e acaba sendo descoberto uma hora ou outra. É, o Gisele, o curioso disso aí é que quem está em cumprimento de pena, né, ou de alguma internação, alguma medida, ele vai sofrer com esse tipo de comportamento ruim do ponto de vista disciplinar, né. E aí tem regressão do regime, da mesma forma que tem a progressão, além do que vai responder por outro crime, ou outra capitulação, né. E se já estiver preso por causa de drogas, não será réu primário, quer dizer, reincidente, e por aí vai fazer o quê? E aí Tchau.